Chegou a nossa quarta-feira e chegou ele, oitinho, hora! Eu sou a Tata e já queria ver mais um episódio do nosso The Sims 2. Mais um de conversas de gameplay de hoje, já deixam grandes likes aqui nesse vídeo. Compartilhe com os meninos, como assim, The Sims, Coral Island, Joguinhos e Simulações vs. E também se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ative o seu abençoamento. Nóis de cachorro aqui no vídeo, no quarto do dia, esse é o domingo que eu tenho VAR! Lizeron! Mulher, outro episódio, o oitinho foi o cão, viu? Tacou fogo na universidade. Ele, barbarizói. E pra desestressar, veio participar de competições de jogos. Botei, ó, em sua competição, porque ele quer vencer uma competição. Vamos ver se ele vai conseguir barbarizar. Ele ganhou mil pontos, tá? Ó, mil pontos. Tá aqui, ó, fogo. Ah, e essa foi quente. Acho que minhas sobrancelhas sumiram. E aí, ele também tacou o fogo na comida, ó. Irque, que bagunça, por instante, parecia que ia ser tão gostoso. Irque, ele falou Irque. Vai, ó, não vimos nem Dodô nos episódios. Quero chamar Dodô hoje, hein? Quero chamar Dodô. Eu vou pra um outro lote. Vamos conhecer um outro lotezinho. E vou chamar Dodô pra esse outro lotezinho, viu? Ei, vou chamar Dodô, sim, gente. Será que ele vence essa competição hoje? Ei, ele tem aula meio-dia, hein? Tem que... Ele, mulher, demora a competição. Agora ele pode compartilhar a dica sobre isso. Eita, mas ele não ganhou, não, é? Meu filho, mas vai dormir, viu? Eita, a competição é eterna. Não, filho, acabou. Vai dormir, vai. Ah, condição não, viu? Com menor condição. Vai dormir, porque você tem aula meio-dia. Eu sei que você já tá melhor, mas não pode faltar aula, não. Ei. Ah, meu filho, a competição demorou demais. Sei que ia ser mais ligeira, mas demorou demais, ligeira. Então... Ah, ele também tá dormindo. Ah, gente, acho que eu lembrei. Por que eu tô achando as coisas mais tranquilo? Porque ele tá dormindo rápido. Eu acho que quando eu falei no último episódio, que eu tô achando tranquilo conseguir deixar aqui no máximo. Eu falei no último episódio, é porque... Eu acho que os meus personagens dormiam nas camas ruins. E aí, como eu troquei pra uma caminha melhor, acho que tá a melhor cama que tem, né? Aí ele dorme ligeiro, acorda ligeiro. É, por isso que tá milhões, entendeu? Acho que é isso, menina. Ó, banheira. Toma teu banhozinho também, tomar doça. É, menina, exatamente por isso, viu? E já vamos de fome, hein? Jamais trabalharei aqui novamente. Se for pra trabalhar, trabalhei outro canto. Aqui, jamais. Vamos comer, vá. A tarefinha dele já tá tudo em milhões de ambientes. Meu Deus, olha como é que tá isso. A gente chamou a moça pra limpar no último episódio. Ela limpou como, hein? Limpou que nem limpou. Ninguém limpou isso aqui, não, viu? Eu tenho que influenciar alguém a limpar. Deixa eu influenciar, barina. Tá que o LGBT quer fazer amizade, ó. Brigar por isso aí, 30. Falei, tá, dá banho. Você viu a refeição, cuidado já de limpar. Eu tenho quanto de ponto? 4.050. Vou influenciar ele a limpar. Pronto, foi tudo. Vai, 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 ó. Eita... Os Alô, Construir os caras. Não sei se eles estão chorando de queimar. Fiquei logo assustado, né? Pelo amor de Deus. Conversando com ele, é terminado a influenciar ele é limpar a casa. Vai! Porque tá tudo imundo aqui, nesse canto aqui, viu? Tá imundo, imundo, imundo. É tudo podre, o ambiente dele tá triste Ó, influencial Aí ele vai, ó Ih, ele vai Aí ele gastou pontos de influência, exato É, vamos fazer aqui a amizade com a menina Conversar, papear Conversar, é Ah, não, pra entreter Piada, piada É que ela tá tendo que estudar Isso Eita, gente, já, já, é exame final Já, hein, passado Pera, e se ela peidando, é Ai, né, que ela até pôde mesmo, ligeiro Pô, ela não quis, não Eu ia encontrar com o Dudu, mas ela já, já, né Tá difícil Conseguir falar com esse povo Olha aí, ó Toda hora alguém, ah, lá vem a mulher limpar Toda hora alguém Ignorando a gente, né Já tem dois episódios que a gente sentia isso Com essa aqui Com essa aqui, que tem sovaqueira É sovaqueira que aquela ali tem, ó E a roupinha dele, que ele não muda Que ó, a mulher comprou um monte de roupa pra oitinha Dois episódios atrás E oitinho ficou usando as mesmas roupas horrorosas, menina Pelo amor de Deus, oitinho, ligeiro Tá aí, ó, conversa com ela, conversa com ela Conversa, papear, né Entretê, piar Ai, vamos chegar assim na escola Curb, ele vai pra lá agora, o João Ei, cancela então que eu vou pra minha aula Gira, gira, gira Ah, o exame não é agora, agora é a aula, né O exame na... É, 11, 11, não Tchau, 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 tchau Que o primeiro lugar da sala e saindo para a aula Que ele tá no quadro de honra, Liz, né Esse é o exame aqui O exame da superação O exame tem 54 mil pontos Vale, vai tomar um monte de coisa aqui, olha É, tanto que até permite você acumular O exame da superação por romance Você queima a gordura muito mais rápido também Do que eu fiz normais Com a superação secundária Ah, superação secundária Popularidade, riqueza Com a superação por romance E de lenda local Sobre os fantasmas Ai Não, acho que ele vai de popularidade Não, mas a popularidade dele tá uou, né Eu acho que ele vai pro conhecimento, tá Ele tá dando aliás de conhecimento, né Ele sim foi muito estudioso O exame de ouro Que se queima Obrigada Ele sim foi muito estudioso, né, bichinho É Porque acho que a superação por romance É aquela coisa de querer pegar Deus do mundo, né Três ou bobos Três pessoas diferentes É uma coisa muito baixaria Acho que ele vai pro conhecimento mesmo É Pronto É aqui, ó Quedas de motivação Compartilhar conhecimento Também pode usar o menino Perguntar pra solitar Que você dê eles uma lição Olha, menina Que você aprende um risco muito maior do que o seu cinto Que usa apenas metade de sua capacidade Nossa, perfeito Perfeito esse daqui, viu Mas sabe o que eu quero ver? Tá Aí aqui, ó É porque esses Essas recompensas do dois Eu não gosto muito não Acho meio óbvio essa recompensa do dois Porque tudo é perturbação Você tem risco de morrer De Faticação genuína Vou buscar dinheiro, hein Vinte mil Olha, se eu botar esse bicho aqui, ó Banheira do amor Fiz com ela Tras negação Pó Tras Aspiras sim Eu tenho medo de usar essas coisas Eu não gosto muito Nessas recompensas daqui, não, viu É Ai, tem árvore do dinheiro Vamos deixar aqui A gente vai arregando todo dia, vai Ai, mas se botar aqui O povo pega o dinheiro É pra eles Vou botar no meu quarto Você bota Que é no quartinho dele É Não vou botar pros outros não, viu Isso Cadê o oitinho? Ah, tá na aula, né Ligeiro Ligeiro Esse aqui é professor, é É professor Professor Perseu Cox Olha, gente É irmão do Armão do Cox Olha, menina Será que é Do pai dele Do pai de oitinho Tu acha Não era irmão do Cox? Era É a família Cox Ele já voltou Já voltou Nele ali, não Ai, é Não me confundo É que esse menino é a cara do oitinho, né Tem que é mais bonito que oitinho Minha cara, cara, cara De oitinho Esse bof Eu acho Mas muito mais bonito que o oitinho O oitinho tá meio feio O oitinho tá horroroso Na verdade Quer ligar pra Dodô, hein Dodô Alô, Dodôres Ninguém atende Limparam já lá em cima Ai, tá limpando Olha esse bof Que a gente botou Olha como influenciar outra pessoa É muito melhor do que chamar a secretária Ele tá limpando, ó A coisa inteira Tá ótimo Amei esse bof aqui, ó Foi porque a gente mandou ele limpar Ele tá limpando tudo Eu amei, amei, amei Duas horas Ai, é quinze horas que ele volta, né Exame final em oito horas O que é esse dinheiro que eu tô gastando? Ai, é por conta da secretária Vou desmarcar ela? Regar Eu vou desmarcar a secretária, gente Vamos desmarcar Tem consoe, não É, o menino que eu Quando eu quiser alguma coisa Só boto pra influenciar Os outros vão e limpa pra mim Se eu desmarcar, ó Ligar Serviço Tá muito caro isso aqui, viu É... Ele como é que desmarca, hein? Gasto terminador Eita Ah, acho que eu tenho que clicar na moça, né? Fim que ela já foi embora É, tem que clicar Tem que clicar na moça Então, cara Vou tá assim, ó Ligar Mas marcar encontro com o Dodô Será que ele vai desmarcar encontro? Vou arriscar, tá? Vou arriscar, Dodô Será, hein? Então, ele queria marcar o encontro Lógico, comunitário Ai, ele vai Olha, o precioso Vê você Eita, veio ir, ó O encontrinho E vamos encontro com o Dodô Veio o momento Foi arriscado, viu Foi arriscado Ou seja, o Dodô sente a mesma coisa Pelos anos Lodance Academica Ah, vamos pra um café O Campo do Botiquem já foi O Centro de Ginásio Loja do Chip Elegance O Coçarama Ponto de encontro A barra para gerações de estudantes Lodance Parque Academica Salão de Espetáculo do Rei Passar por Essas salas de espetáculo Do seu centro cultural Olha o centro cultural Vamos pra sala de espetáculo do Rei Olha, menina Não, pelo amor de Deus Agora troca essa roupa Meu Deus do céu Ele não espera o não, hein? Não vou cancelar não Porque vai que cancela a ação, né? Olha a roupa, mulher Que oitinho vai pro encontro Minha nossa senhora Oitinho Não tem jeito, oitinho Gastei dois mil cibolhos Meu filho Pra dar as roupas melhores Pra dar pra esse bofe E ele usa as mesmas roupas Do seu antigamente Ave Maria Tchau Encontro oitinho Chegamos, chegamos Olha, mulher Tem um pau que um alinha Tem um pau que um alinha Olha o Dodô Olha ele Todo calenho azul dele Tá e dá Encontro o seu Pera ainda, hein? Olha, ele quer fazer várias coisas Jantar fora Brincar com Dorival Enteter Dorivales Entretê Piada, piada Aí ele quer fazer o que mais, hein? Brincar com Dorival Brincar Coscas Brincas travesseiro Coscas Às vezes não gostam também de Coscas, né? Olha, isso Em cinco horas Ele tem exame final Olha, olha Tá ok Ai, tem uma coisa Que vocês falaram Que aumenta super rápido Que é, hein? Que aumenta Conversar com Dorival Tinha uma coisa Que aumentava super rápido Esqueci o que que é Fofocar Compartilar Compartilar interesse O que era, hein, menina? Que aumentava bem rapidinho Aqui Olha, mulher Surde pontinhos Eu tô ganhando, hein? Admirar Admirar Flertar Flertar Será, hein? Sugestão Bajular Bajular Acabou aí, hein? Ai, meu Deus Será, hein? Agora a gente tá no encontro Ele tá no encontro É porque ele tá assim Isso que ele quer Que a gente quer E ele também, né? E começaram a tocar ali Vamos ouvir, ó Apresentação Vai ter apresentação Ih Olha, menina Ai, ele gostou Ele gostou Ele gostou Olha Ai, eles são um cardão tão belo, né? Eles formam um cardão belo Olha Olha, gente Os bichinhos É mulher Ai, ele tá muito na nossa Ele tá muito na nossa Olha Excelente Ai, meu Deus Não tá mais, não Ai, gente Não tá mais, não Calma Não, não tá Perdão Perdão, meu amor Dodon Desculpa Ai, gente Eu queria muito o Dodon Ele é o boy dos sonhos Ai, ó Não tá feliz Olha a cara dele, ó Ai, tá assim Calma, vamos conversar Eu fui muito, eu fui muito foguento Conversar sobre hobby Mosquidão Vamos comer alguma coisa? Vamos comer, ó Ó, entende? Pode vir assistir, não? Ih Toca aí Como é que bota pra ver Assistirem juntos? Aqui, ó Sentar Mas tem que chamar o bolo Pra vir sentar juntos Ih Tá uma coisa aqui em cima Ah, você tem o Ah, tem a salinha Pra você tocar É, separado, ó É, ó Tem a salinha separada Será que a gente vai tocar? A gente vai tocar pra ele, né? Tocar uma Tocar no Nego Ei É, o negócio ali do Da batacar A gente barbariza a bateria Vamos de bateria? Vai Somos o Dodô pra vir junto Vem, Dodô E ele segue a gente, ó Mas se bem que eu tenho que prestar atenção Porque eu não posso ficar perdendo tempo tocando Ai, o outro pegou o nosso lugar Eita, o FPS Ai, porque ele ligou a luz Olha ele assobiando, ó Ih Fofocado Dodô, meu amor Pra cá Tá subindo Tá subindo Olha o outro com a luz da gente Esse povo é tudo assim Ninguém gosta da gente não Viu que Um que gosta Aparentemente É Dodô, né? Ó Ai, esse chiado Tá deixando louco Então eu vou dar só um abraço amigável Será que ele aceita um abraço amigável? Ai, aceita Entende? Piada suja, ele gosta? Admiral Outra abraçadinha amigável Aceitar gostando dele de novo Vou fofocar Compartilhar interesse E a gente no meio do caminho, né? Eles no meio do caminho Não tem um sofazinho não Aí pra gente já fazer uma linhagem Ai, já tá O pai só Às vezes já tá Pelo menos eu tô passando por ele Não sei se é recíproco Será que é recíproco, gente? Se eu queria que fosse Cadê um sofazinho? Ai, tá aqui, ó Senta, senta, vai Dá pra ele brincar ali, é? Hoje não é só criança não que brinca? Olha, eu que ganhei foi Ganhei esse dinheiro Nem sei Meu Deus, tinha um jeito Dorival Feitrin Que aumentava super rápido ali Eu não lembro como é que é Vocês me falavam Eu não lembro, ó Mudar de lugar, ó Eu queria que ele sentasse aqui, ó Sente, meu amor Pra gente ficar de... Isso, acabou? Bom, isso foi legal Me divertiu muito Talvez eu deve sair de novo Em algum outro momento Ai, é por conta que eu tenho prova Eita, foi um beijo Foi um beijo Eu não vim Foi no rosto Ai, o pop-call Rindo pra aula dele Meu Deus, passou muito ligeiro Que eu nem vi Valha Passado Gongado Na hora do bafão Gongadíssimo Por conta do... Da prova dele Eita, já vamos pro segundo ano, viu? Já vamos pro segundo ano de faculdade Valha, menina Mas ele tá muito na nossa Ele tá apaixonado pela gente O Dodô Né, o Dodôzinho, ó Ó, o bichinho Pelo BD Eu acho que ele tá, viu? Vamos enrolar o celular de abataz Ihhh E será que vem aí, ó Primeiro, ó Bom, bom, joitinho Eita, 453 Vale Eu ganhei esse dinheiro de onde, menina? Eu tava com 300 Ganhei o dinheiro Sábado, sei lá Deus, de onde eu ganhei esse dinheiro? Eita, meio do vento Ó, já Cumpriu todos os requisitos Pra ir pro segundo ano Terminou o semestre Com nota 10 A escola do Pró Tinha uma bolsa de 1.200 Uau, oitinho terminou o semestre Com uma nota autoeficiente Para ter um lugar Na lista dos melhores Da universidade Grão de trabalho Eita, ganhou mais um desejo É por conta do que ele barbarizou? É Frase cheia de pronomes Um estudo machadiano Que é do Machado de Assis Olha aí, ó De novo, ó Ih, primeiro ano concluído Isso é uma Relatar estratégia? Estratégia de quê? Desde foi nada Como é? Olha, gente Agora não sou mais um rosto novo no campus O tempo passou Agora eu estou estudando de segundo ano Olha que tudo Que ele não é mais calouro, né? Como assim? Relatar estratégia Entendi Eu, hein? Desde foi nada É E vamos pra casa Vamos pra casa Que esse aqui, ó Brincar de Marco Polo Será que não tem algum clube, hein? Pra gente, na outra vez A gente podia ir pra algum clube, né? 72 horas Até o final Algum clube Pra gente poder ir de piscina, né? Piscina Olha, mulher Ele tá com sabão Olha, mulher É o nerdzinho Mas ele é Da linhagem do barbarizamento, né? Ele faz a linhagem dele, ó Vê Pegar vagalumes, vai Tá vendo aquela estrela Que briga lá no céu? Ah, pronto Chegou, Luziru Vai, 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 vai Vai Agora ele é segundo ano Adeus Ele ainda é mais calouro Não, meu filho Agora ele já barbariza Agora se barbarizaram com ele Ele fala assim Abaixa a cabeça Que eu sou do segundo ano Vai, velho A universidade do dois Ela demora mais É porque também no quadro É pra baixar molde, né? Mas Sem molde A do dois demora mais? Ou é a do três? Ou é o mesmo tempo? Agora eu não sei Eu tô fazendo aqui uma comparação Não sei Enfim, vamos embora Vai Chegamos, chegamos, chegamos Ó, banheiro higiene Já vou logo de banheiro higiene Viu? Banheiro higiene Vê-se Ele já pode começar a estudar, hein? Porque ele é nerd Ele é nerd também Ele tá aliás, nerd Não Vou fazer o seguinte Acho que eu vou colocar É... Fazer... Ah, mas ele quer fazer pesquisa também Ah, é esse negócio de fazer pesquisa Que fica um do ladinho do outro, né? Ó, é, ó Fazer pesquisa Isso aqui vai aumentando também, ó Universidade Pesquisares Então vamos de fazer pesquisa Que bichinho quer fazer pesquisa? Marcar encontro com o Sim Ele já quer mais outro encontrinho com o Dodô, viu? Ele já quer outro encontrinho Outro encontrinho, ó Ih, vamos de pesquisares Tá ele, ó Aí a galera vai se enxergando Aí vai aumentando aqui um pouquinho, né? Não vai aumentando aos poucos, ó Aí aumenta o vermelhinho E tudo também Como a gente já tem as habilidades milhões, ó Ah, e outra coisa que demorava também pra subir É porque às vezes pedia pra você ter habilidade e tal Como eu já tô com as habilidades tudo Aí ele não tá tendo dificuldade nenhuma, né? Ele que é, ele, gente E esse foi mais o episódio de Descêmbro 2, gente Oitinho, ó Oitinho tá de... De vento e poupa que fala, né? Tá de boi, né? Um paquerinho aí Que tá barbarizando, que é Dodô Milhões, primeiro lugar na sala É, a experiência dele na universidade Tá sendo boa que você se lascar Não esquece de deixar um grande likezão E próxima semana tem mais Beijão